Elton, boa tarde. Ontem você, no trabalho que foi feito aqui, participou normalmente, né? Depois de um tempo afastado, fazendo um trabalho de recuperação do seu pé. Já tá tudo bem? Já tá tudo ok? Sentiu alguma coisa no trabalho de ontem? Tá à disposição? Tá 100% pro Veiga pra partida contra o Crack? Boa tarde. Sim, depois de uma semana tratando, né? Da faceite. Ontem foi o meu primeiro trabalho junto com o grupo, né? Primeiro trabalho com bola. 100% ainda não tô. Ontem me senti ainda um pouco limitado. Ainda tô sentindo dores pra correr normalmente. Mas já passei a situação pro pessoal da fisioterapia. Hoje já demos uma intensificada já no trabalho de recuperação. E vou continuar treinando normalmente. No meu limite, se eu ver que tá se agravando, vou passar pro pessoal. Mas a minha expectativa é que daqui pra o jogo sábado eu esteja numa condição perto do ideal, né? Na verdade, meu pensamento agora é ficar 100% pra voltar a ajudar o Botafogo. Então, tô, infelizmente, ainda tô nessa situação com desconforto, sentindo dores na sola do pé. Mas eu acredito que daqui pra sábado possa dar uma melhorada significativa. Ô Elton, então não é o caso de um jogo contra o Crack que não vai definir nada pro Botafogo. Se vencer ou se empatar ou se perder, não define nada, porque o jogo que vai definir realmente é contra o Gama. Não é o caso de se poupar pro jogo contra o Gama? É isso que você pensa? E assim, pras próximas fases, o Botafogo classificar? A gente pode definir uma... praticamente chegar na última rodada contra o Gama, ganhando do Crack, com a situação bem mais confortável do que um tropeço contra o Crack agora, né? Eu em nenhum momento penso em me poupar. Eu penso em estar no mínimo de condição possível, lógico, pra ajudar. A partir do momento que eu ver, eu e o pessoal do Departamento Médico ver que eu não vou ter condições de ajudar, aí sim a gente vai dar uma segurada. Mas a gente agora tá o quê? Hoje? Quarta-feira. E eu acredito piamente que daqui pra sábado eu vou estar numa condição legal pro jogo. Como eu falei, estamos trabalhando, não penso em ficar fora desse jogo, não passa pela minha cabeça em ficar fora. Só tô sendo sincero aqui com vocês sobre minhas reais condições. O pessoal do Departamento Médico também sabe qual é a minha real situação. E estamos trabalhando em cima desse resto de dor que tá me limitando um pouco ainda, né? Então, vamos trabalhar daqui pra sábado e eu espero estar disponível pra ajudar o Botafogo no jogo contra o Crack também. Elton, boa tarde. Como é que é essa lesão? Você sente dor o tempo todo no pé? Ele te incomoda, por exemplo, andando aí pra sala de entrevista, pra cadeira da entrevista. Você sente a dor no pé? Ou é quando você dá um pique mais forte, um chute na bola? Enfim, não sei. Quando você sente essa dor e se fora esse tratamento da fisioterapia, durante os treinamentos, você tem feito algo em casa, enfim, até pra acelerar esse processo de recuperação? Pelo que foi passado pra mim, a faceite plantar, ela é uma inflamação que dá no local do pé, que chama fáscia. O pessoal do Departamento Médico sabe informar melhor. Ela surgiu do nada na semana do jogo contra o Vila Nova lá em Nova Lima. Eu tratei e treinei durante toda a semana, sendo que se agravou no jogo que eu não consegui jogar mais do que 10 minutos. Se agravou. Então, a semana passada, ela estava totalmente grave. No início da semana, na segunda-feira, depois do jogo do Vila Nova, eu estava de muleta, que eu não conseguia pisar o pé no chão. E a gente teve um trabalho intensivo aí, que fez com que eu ainda tivesse esperança de jogar contra o Duque em casa. Sendo que na véspera do jogo, não fiz o teste pra ir treinar e ainda não tinha condições. Fiz o trabalho junto com o pessoal do Departamento Médico, fui no especialista em pé, tomei infiltração no local da dor. Estou fazendo todos os procedimentos possíveis e impossíveis. Em casa também, sempre que eu posso, antes de dormir, ponho o pé na água quente, que é o que me alivia bastante. E o tipo de dor, no início, era uma dor que dava muito no calcanhar. Uma pontada no calcanhar. Pisava, doía, pisava, doía. Hoje, essa parte do calcanhar já está melhor. Estou sentindo mais dores no movimento de andar. Uma dor que puxa do meio do pé pro calcanhar. Então, eu andando, sinto, mas não me incomoda. Não estou mais mancando. Ontem no treino, o que eu mais senti dificuldade foi em abrir passada. Trotar também, não estou sentindo dificuldade. Agora, pra dar pique, pra movimentar, isso está me limitando um pouco ainda. Então, estou compensando todo o peso da perna direita no lado esquerdo. Então, ontem eu saí do treino com a perna esquerda inchada de tanto peso que eu estava botando nela. Então, é uma dor contínua que todo movimento de andar dói, porém, não me atrapalha em nada pra andar e pra trotar totalmente suportável. O problema é movimentação rápida, agilidade, aquilo que a gente precisa dentro de campo. Mas essa sua vontade de estar à disposição, às vezes não pode, assim, não pra você, mas numa avaliação do departamento médico, querer te segurar justamente porque a gente sabe que o atleta, quando ele está muito afim de disputar uma prova, por exemplo, ele vai mesmo lesionado porque ele quer disputar a prova e aí se ele piorar, enfim, pra ele, sei lá, antes ele não conseguia avaliar daquela forma. Você não acha que às vezes ouvir o departamento médico e te segurar mais um pouco não seja a melhor situação, mesmo você querendo enfrentar o craque lá? Eu, junto com o departamento médico, a gente tinha a esperança de jogar contra o Duque aqui. Eu sei das minhas limitações e eu vi que não tinha condições de ajudar. A minha vontade de jogar é muito grande, porém, eu não vou fazer nada que venha me prejudicar e nem prejudicar o Botafogo. Isso daí eu não faço. E o pessoal do departamento médico já me passou que esse tipo de lesão meu não é uma lesão que vai se agravar no caso de... Não é uma coisa que vai piorar, por exemplo, um joelho machucado. Se você for jogar com o joelho machucado, você estoura. Não é o caso da minha lesão. O que foi passado pra mim é que a lesão é essa, é uma inflamação. Tenho que lidar agora com a dor. E o que a gente vai tratar agora é essa dor que ainda resta, que me limita. Se chegar sexta-feira de manhã, no dia do último treino, pré-viagem, eu ver que eu não vou ter condições de ajudar, eu sou o primeiro cara a chegar pro Veiga, chegar pro Felipe, chegar pro Rogério, do departamento médico, e dizer que eu não vou ter condições de ajudar. Assim como foi no jogo do Duque. No jogo do Duque, um dia antes, eu sabia que desse jeito não dá pra mim. Então é desse jeito que a gente vai proceder essa semana. E hoje é quarta-feira, ainda temos aí dois dias pra tratar, pra tentar tirar essa dor. Vou treinar hoje normal e espero estar bem melhor do que ontem. Se fosse amanhã o jogo, você, por exemplo, não iria? Não sei, porque eu não treinei hoje ainda. Eu tenho que ver como que vai ser o meu treino hoje, né? Porque, na verdade, a dor é diferente. Eu em casa, eu andando, é diferente. Vou ver como que vou me comportar no treino hoje. E ainda tem os métodos que a gente pode fazer analgésicos antes do jogo. Tomar a injeção, tomar o voltarenque, isso daí alivia a dor em termos de três horas. E ainda tem todo esse procedimento pré-jogo que pode tirar a dor na hora do jogo. Tem melhorado diariamente? Nenhum dia regrediu? Não, nenhum dia regrediu. Tem sido uma melhora constante e só fica bom agora dessa parte da dor que tá no meio do pé, que tá limitando o meu movimento de dar um tiro mais rápido pra gente ficar 100%. Não, nenhum dia regrediu. Tem sido uma melhora constante e só fica bom agora da dor que tá no meio do pé. E aí E aí Obrigado.